Eu vou tentar me ouvir para você pra boca. Vai brigando apenas para a parede. Eu vou pedir brigando para a parede. Aí, que está aí? Suja. É, eu vou tentar você. Olha que lindo. A parede sabe a não passou, pô. Boa. 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 Não tem isso não, cuja e vocês são bons de verdade. Mas na minha casa quem manda é eu, não é a minha mulher, olha, mas lá em casa quem manda é, na casa sou eu, lá em casa eu crie o que eu fizer, tu acaba, tua mulher não deixa fria não, tem que ir na casa de pai, de pai, não para, me cuja, dois minutos já de briga. Eu vejo que vocês são bons de verdade.